Olá amigos do Alagoas Musical, Dimas Marques aqui na área. Vamos fazer o unboxing dos dois lançamentos do canal do começo desse ano. A versão em CD do Junior Almeida e Almeida Medeiros Transparencias, que saiu originalmente em cassete. E o álbum novo da Morcegos, lançado esse ano. Então galera, como vocês podem ver, aqui está a fita cassete original, lançada em 1993. E aqui o CD que fizemos. Tentamos ser o mais fiel possível, né, a fita cassete. Nós conseguimos aqui uma foto na melhor qualidade, só que a foto não está completa, né. Vocês podem ver, ainda tem um pouco da imagem aqui, que falta aqui. Mas esse é um detalhe. A gente conseguiu achar a fonte certinha. Aqui o Transparencia, o nome, Junior Almeida. Tudo certinho, tudo foi refeito. Porque a minha ideia original era só pegar aqui a capa e ampliar para o CD. Mas aí ia ficar ruim, né. Então a gente conseguiu refazer tudo. Redigitar tudo com a fonte certinha. Colocar uma nova foto. Pegar a cor certinha aqui, né. O azul, o amarelo, o marrom. A contracapa. Foi onde fizemos todas as informações, né. Na fita, os créditos estão aqui. O nome das músicas. As participações, ficha técnica. Aí colocamos aqui. Pegando a mesma cor, né. Da capa, o marrom, tudo. O selo do CD, também. Tentamos ser fiéis aqui a... A própria foto da fita, né. Esse begezinho com as letras laranjas. Aí só acrescentamos o quê? O ano. Do lançamento original e o relançamento. O logo aqui do canal. Selo agora, né. E também o logo aqui da Prefeitura de Maceió. Que foi que financiou esse projeto na época. Aqui o compact disc. Tudo isso aqui não tem na fita, né. Aí acrescentamos. Aí no verso tentamos pegar justamente a cor. Do encarte. Pra botar aqui o nome das músicas. Essas mesmas informações aqui de ano. Compact disc. O logo do canal. E aqui o nome das músicas. E essa aqui é uma foto do show original. Que rendeu a fita cassete. Que foi um show na escadaria da Associação Comercial. Lá em 93. E aqui na lateral. Mesma coisa. E aqui onde botamos esse detalhezinho, né. Que também tem na capa da cassete. Aqui a lateral. E aqui. Só questões de espaço, né. Botamos só o nome Junior Almeida. A única diferença é que como esse CD aqui é a minha versão. Acabei acrescentando depois o número de catálogo. Do canal, né. A MCD 0002. Nas outras versões, né. Já tá com isso. O CD não possui o encarte, né. É só aqui a capa, a contracapa. Bem simples. Até também pra... Poupar mais custos, né. É um CD R. Né. Não é um CD de fábrica, né. Aquela mídia original. Já o Morcegos. Aqui a criação do Zero, né. Esse aqui é o disco novo da Morcegos, né. Lançado esse ano. A capa foi feita pelo filho do Frank Stone, né. O AQ1. E a partir dela. Criamos o resto da arte, né. Pra fazer o CD. Pegamos aqui a ideia da capa. Pra fazer o verso. Tiramos o desenho principal do meio, né. E botamos tipo, como se fosse um... Um portal. Já que fazendo o juiz ao nome, né. Dimension. Aí colocamos o nome das músicas aqui. E a mesma coisa. O lançamento. O logo do selo. Já com o número de catálogo, nesse caso aqui, né. A MCD-003. Fizemos aqui a contracapa. Seguindo justamente essa cor do portal, né. Aí usamos aqui uma das fotos da sessão pro disco anterior. Tiradas pelo Jonathan. Ou John. Né. Com a supervisão do Ivalta. E a foto até interessante, né. Que já foi feita no Pinheiro. Mostrando justamente o cenário de destruição. Do bairro, né. Vocês podem ver aqui nesse buraco. Aqui tem a ficha técnica. O selo do CD. Pegamos também a capa, né. Aí tiramos o nome aqui pra ficar algo mais limpo. Nós colocamos aqui o logo do canal. O compact disc. O ano. E aqui nesse caso, o CD possui um encarte. Um encarte simples. Com as letras. E pegamos aqui o desenho do Maraba. Um desenho muito massa. Feito à mão. Que ele fez pro Dingle Blood in the Dark. O encarte foi feito em papel adesivo. Infelizmente, com limitações da gráfica. Não fizemos frente e verso, né. Ou seja. A capa aqui. Contra a capa é papel coucher. E o encarte que é papel adesivo. Aí só colamos. E é bom que fica algo robusto, né. Tanto o disco da Morcegos. Quanto o do Junior Almeida são numerados. Eu procuro sempre numerar. O número da tiragem fica discreto aqui, né. No caso da Morcegos. 001. E o do Junior Almeida a mesma coisa. Aqui discretinho. Todos os CDs vendidos até agora tem esse número. Pois bem. Esses são os lançamentos. 2 e 3. Do canal. A proposta do selo é ser um selo artesanal. Fazer os lançamentos de forma simples. Sem muitas pretensões. Tanto em CD quanto em cassete. O Junior Almeida custa 10 reais. E o Morcegos custa 15 reais. Assim como o Box. É sob demanda. Ou seja. Você solicita o CD. Faz o pagamento. E eu faço a confecção. Não tem uma tiragem específica. Não é um lançamento, digamos, oficial. Não é um lançamento feito pelo músico. Vamos dizer que é um bootleg. Um fan made. Feito pelo canal. Porém que existe. Ou seja. Esse disco do Junior Almeida. Agora existe em CD. E o disco da Morcegos. E falar nisso. O Alagoas Musical agora é o selo oficial da Morcegos. Lançamos o Box ano passado. Temos esse CD esse ano. E também estamos com um projeto para lançar toda a escografia da banda de estúdio em cassete. Já temos dois lançamentos. Feitos. E teremos mais três em outubro. Farei um Box logo com os cinco de uma vez para mostrar. E a ideia é ao longo do ano que vem. Lançar todo o resto da escografia de estúdio da Morcegos. E daí partir para outras bandas. O áudio do Junior Almeida foi um áudio digitalizado a partir da fita cassete. Sem nenhum tipo de tratamento profissional em estúdio depois. Está um áudio bom de se ouvir. E qualquer dúvida deixe no comentário. Se quiserem ouvir os discos. O Junior Almeida está postado aqui no canal. E o Morcegos também está disponível no canal da banda. E é isso. Deixem o like. Compartilhem. Comprem os CDs. Valorizem a mídia física ainda. Nessas eras de streaming. E um grande abraço. E um grande abraço.